O racismo é um problema grave na nossa sociedade e ainda na infância acontecem os primeiros casos que mostram o quanto isso pode ser prejudicial, seja com ato de exclusão, bullying ou questionamentos quanto à aparência. Por isso, é fundamental introduzir desde a infância livros que abordam de forma leve todas essas questões. E nós temos uma grande variedade de obras que vão trabalhar a cultura, a beleza e a história de modo geral de uma forma que você vai desde pequeno afastar o racismo estrutural do seu filho. Afinal, se tem uma frase que ficou em evidência recentemente foi a da filósofa americana Angela Davis que disse que numa sociedade racista não basta não ser racista é preciso ser antirracista. Portanto, você vai ver 10 dicas de livros importantes para quem tem filhos negros e quer apresentar obras sobre representatividade, mas também para quem tem filhos brancos e quer educá-los para que eles não reproduzam o racismo estrutural no dia a dia. A primeira dica é o livro O Pequeno Príncipe Preto. O livro de Rodrigo França conta a história de um menino que viaja por vários planetas espalhando amor e empatia. No conto, você vê uma valorização de quem nós somos e de onde viemos. O segundo é o Cabelo de Lelê. O livro gira em torno de Lelê, que se pergunta de onde vem tantos cachinhos. No conto, ela descobre a resposta e mergulha em toda a história e a beleza de sua herança africana. A obra de Valéria Belém e com ilustrações de Adriana Mendonça discute exatamente essa valorização da beleza negra. O terceiro é Amor de Cabelo. Outro livro que aborda bem a questão estética. Ele é de Matthew Cherry, ilustrado por Vest Harrison. Na história, a protagonista, Zuri, tem um cabelo mágico que combina perfeitamente com sua tiara ou a capa de heroína. A obra traz uma grande exaltação ao cabelo afro e também aborda o amor entre pais e filhos. O quarto é Menina Bonita do Laço de Fita. É um clássico de Ana Maria Machado que conta a história de uma menina e um coelho. O animal considera a menina de pele preta a pessoa mais bonita que já viu. É mais uma história que exalta a beleza negra de uma forma leve e com humor. O quinto é Bucala, a pequena princesa do quilombo do Cabula. O livro de David Nunes resgata o nome de um quilombo histórico de Salvador. Na obra, ele reconta a história do quilombo por meio da figura da princesa, que tem poderes que protegem o local dos escravocratas. Você verá muitas manifestações artísticas e culturais e ainda um toque de história. O sexto é Amoras. O livro do rapper Emicida e com ilustrações de Aldo Fabrini, traz o enaltecimento da beleza negra e apresenta a diversidade em ótimos versos bem leves para ser lido para as crianças. O sétimo é Histórias da Preta. Para crianças um pouco maiores, você tem essa história que conta como africanos foram trazidos para o Brasil e escravizados. Apresenta também histórias da cultura negra e da realidade brasileira. E Luísa Pires Lima tem também obras como A Semente que Veio da África e O Marimbondo do Quilombo. O oitavo é Os Tesouros de Monifa. Esta obra de Sônia Rosa conta a história do encontro de Monifa e sua tataravó, que ensina todos os tesouros passados de geração em geração. Mais um ótimo livro de cultura de raízes africanas. A escritora, Sônia Rosa, tem muitas obras interessantes ligadas à cultura afro ou de pessoas históricas, como as obras Capoeira, Djongo, Maracatu, Zunzum Zumbi, Dragão do Mar e tantos outros. O nono é Com Qual Penteado Eu Vou. O livro de Kilsan de Oliveira e que exalta a diversidade e a beleza de cada criança, embora o foco gire em torno do penteado. É mais uma obra que aborda a representatividade de modo geral. E o Zunzum tem também O Mar que Banha a Ilha de Goré e O Black Power de Akin, entre muitos outros livros sobre o tema. A décima dica é Sinto o que Sinto. Neste livro do ator, diretor e escritor Lázaro Ramos, você vê a história de Dan, que tem sentimentos que não sabe lidar. Ao longo da história, ele enfrenta diversas situações e vai aprendendo com seu avô sobre seus ancestrais. Lázaro também fez as obras O Caderno de Rimas de João e O Caderno Sem Rimas de Maria. Então, são essas as dicas. Comenta aí o que você achou e mande outras dicas de outras obras sobre o tema. E não deixa de se inscrever, seguir e curtir esse episódio. Valeu!